Música Dados divulgados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação apontam que a frota de veículos em Porto Alegre aumentou mais de 48% no período entre 2001 e 2011. Atualmente na capital circulam mais de 700 mil veículos. Frente ao preocupante número, nos perguntamos Existe uma solução para o trânsito de Porto Alegre? Para responder a esta e outras questões, vamos conversar no Editorial J, entrevista desta semana, o gerente de operações e fiscalização da Empresa Pública de Transporte, Tarciso Cáspio. Aqui no estúdio comigo para realizar esta entrevista estão os jornalistas Leonardo Cardoso e Stefano Marcos. Agradeço a tua presença então, Tarciso. E já como primeira pergunta, gostaria de saber qual é o projeto prioritário da EPTC nesses próximos dois anos que são cruciais até a Copa do Mundo, que dá para se dizer que é o maior evento que o Porto Alegre pode receber? Na verdade, são vários projetos, mas o principal projeto é a questão da qualificação do transporte público. Porque através da qualificação nós conseguimos reduzir o número de veículos circulando e isso vai refletir também no restante do sistema. Dar condições das pessoas utilizarem o transporte público não quer dizer colocar mais ônibus, mas sim dar melhores condições viárias também, corredores de ônibus, qualificar os nossos corredores construir mais corredores, garantir melhor acesso nos terminais melhorar os terminais, criar informações para que o usuário saiba o seu deslocamento, o seu ônibus está chegando melhorar o nosso sistema de táxi, melhorar o nosso sistema de lotação qualificar, criar e realmente criar uma rede de ciclovias na cidade. Tudo isso é transporte público. Utilizando esse gancho da ciclovia, a inauguração da ciclovia agora há pouco tempo, ela causou algumas atritos com relação à possibilidade do ciclista de ter que atravessar duas vezes a via. Ele tem que fazer um zigue-zague, ele tem que atravessar a Ipiranga duas vezes para poder utilizar a ciclovia, tu acha que isso é um risco para o ciclista? Travessias, nós vamos ter vários pontos na Ipiranga, vão existir travessias nós temos que achar uma forma de que todas as travessias, assim como faixas de segurança são sinalizadas, nós temos que criar formas de sinalizar que haja segurança, portanto, para o ciclista e para o veículo também que o veículo também não se vá em um acidente, que não seja colidido por uma bicicleta então, os projetos já estão sendo encaminhados, vários projetos, até com semáforos para bicicletas, para fazer o controle viário das bicicletas então, o ciclista vai ter que respeitar essa sinalização o veículo vai ter que respeitar essa sinalização se houver respeito mútuo, nós não vamos ter acidente, com certeza. O senhor que trabalha há bastante tempo com transporte e planejamento de circulação eu gostaria de saber, Porto Alegre hoje vive essa onda do ciclismo, né? A gente tem um movimento muito forte que é o Massa Crítica como inserir o ciclista no trânsito de Porto Alegre? Isso é possível? As pessoas estão preparadas? O que a IPTC pode fazer, além da ciclovia, para que haja uma inserção mais certa? Na verdade, o movimento das bicicletas, do ciclista, é um movimento mundial não só em Porto Alegre, o Brasil todo está vivendo recentemente a gente tem uma reportagem do Rio de São Paulo eles demonstrando também a criação de ciclovias ao apelo da população, dos ciclistas para se criar então, além da criação de ciclovias, a gente tem que trabalhar também a educação tanto do ciclista, né? Muitos ciclistas, hoje, eles não sabem utilizar a bicicleta eles desconhecem que já existe uma regulamentação o próprio Código de Transgluição ele traz algumas orientações, inclusive ele já prevê multas para ciclistas que não se comportam corretamente e principalmente educar o restante da população os demais usuários, o condutor do veículo existem regras, por exemplo, de ultrapassagem o Código já traz isso também, regras de ultrapassagem quem é que tem a preferência, né? o próprio Código, lá no artigo 29, ele traz que o maior no trânsito sempre tem que cuidar o menor quer dizer, os veículos de maior porte o ônibus, o caminhão, ele tem que cuidar dos veículos de menor porte o veículo de menor porte tem que cuidar do pedestre, do ciclista do skatista e do carroceiro nós temos que trabalhar educação, principalmente a educação E há uma época, um prazo para que essa integração seja completada a Copa do Mundo? Não, é um trabalho contínuo, uma mudança de cultura a gente não pode definir prazos, marcar datas porque seria temerário acho que a gente tem que, essa onda, vamos dizer assim ela iniciou faz um ano é muito embrionário ainda com certeza isso vai se expandir a tendência é que nós temos certeza que não tem mais volta e nós estamos trabalhando Porto Alegre já tem um plano de diretor cicloviário está iniciando a sua implantação quer dizer, essas pequenas trechos de ciclovias vão se tornar uma rede e quando nós tivermos uma rede vamos ter muitas bicicletas andando hoje as pessoas utilizam pouco ainda para o trabalho, por exemplo as pessoas usam muito para fazer lazer e a ciclovia não é para lazer é para as pessoas se deslocarem na cidade fazer seu deslocamento então isso é um trabalho continuado não existe uma data marcada até tal data temos que ter isso assim como o Código Transbrasileiro entrou em vigor há 14 anos nós ainda estamos mudando a cultura é uma mudança de cultura e ainda sobre o tema bicicletas e trabalho com bicicletas a gente passou na última semana uma polêmica a respeito de bicicleta da compra de bicicletas pela IPTC pessoas reclamaram que o valor enfim era um absurdo pagar por uma bicicleta mais de dois mil reais eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas bicicletas que a IPTC vai receber vai comprar por que elas tem que ser especiais qual a justificativa desse valor desse valor até um pouco alto na verdade o valor não foi o que nós estipulamos a gente especificou um modelo de bicicleta baseado na ergonomia dos funcionários com trabalhar critérios técnicos desenvolvidos por médicos do trabalho técnicos com segurança do trabalho e também dos agentes que já tem esse trabalho essa bicicleta é uma bicicleta que a pessoa vai usar durante 15 minutos por dia ou no final de semana a bicicleta que a pessoa os agentes vão ficar sentados em cima durante 6 horas por dia então ela tem todo um preparo para atender essa situação nós não estipulamos valores nós estipulamos nós queremos essa bicicleta e o menor preço foi o que venceu estamos muito tranquilos foi um processo aberto inclusive ao final depois que no início daquela polêmica ali a maioria das pessoas que realmente entendem bicicleta sabem valores de bicicleta começaram a pensar não, o valor é esse mesmo o valor de mercado é esse mesmo uma bicicleta boa para trabalho é isso a gente não pode comparar uma bicicleta uma bicicleta de supermercado que a pessoa compra para andar de vez em quando dar uma volta no seu terreno em volta do seu... de uma bicicleta que os agentes vão andar na cidade toda inclusive nós entramos em contato com a F. Albuquerque que é uma das empresas e ela falou as especificidades que vai ter sirene e vão ter outras que foi um projeto que veio da IPTC na qual eles orçaram mas é para estar com um padrão quase mundial como as polícias de Amsterdã utilizam as de Londres também e coisa quando vai para a rua quando vão para as ruas essas bicicletas? na verdade nós nem recebemos elas nós temos uma uma que veio para a gente testar a adesivagem e ela já retornou para a pessoa que nos vendeu a gente acredita que em 60 dias não mais que isso estou jogando já um prazo maior para não criar nenhuma expectativa talvez antes mas provavelmente dentro desse prazo qual o tipo de abordagem que vai se fazer com elas? tipo o que os agentes vão fazer com elas? nós já trabalhamos com bicicletas nós temos hoje são bicicletas já velhas antigas elas precisam ser substituídas o trabalho desses agentes normalmente a gente coloca em áreas planas em torno de parques por exemplo a redenção os agentes trabalham em torno da redenção que é o local mais fácil de trabalhar acompanhamento de eventos por exemplo quando tem um passeio um evento do Massa Críticas a gente não acompanha nem de moto e nem de viatura a gente coloca as bicicletas elas vão fazer a fiscalização de rotina normalmente locais que o fluxo permita elas circularem e vão trabalhar como se fosse um veículo só um veículo na verdade vão trabalhar em regiões por exemplo Cidade Baixa a gente usa muito a CIS Brasil esses locais onde a gente consegue circular com elas a Bento Gonçalves está recebendo agora essas obras da BRT e como qualquer obra qualquer intervenção ela causa transtornos a Bento Gonçalves perto da Antônia de Carvalho onde a obra está acontecendo às seis da tarde é um caos ainda vai chegar numa parte crítica que é o cruzamento da Aparício Bóris com a Bento Gonçalves que é uma parte que para sempre há um estudo há um plano da IPTC para desafogar esses trechos principalmente no período de obras principalmente a Bento Gonçalves a Protásio Alves mais no final dela lá na Protásio a Bento as duas já estão em obras a gente não tem muito desvio a gente não tem alternativa de desvio quando a gente tem uma via lateral que a gente consegue desviar o tráfego a gente desvia normalmente os veículos particulares e mantém o transporte público nesse trecho justamente onde iniciou a obra na Antônia de Carvalho é um trecho que a gente não tem para onde jogar o fluxo hoje então as pessoas tem que ter um pouco de paciência as alterações que a gente faz a gente tenta trabalhar através da nossa central de monitoramento com o tempo semafórico aumenta o tempo o pessoal tem uma câmera ali bem no cruzamento quando as pessoas passarem podem ver que tem uma câmera a gente fica monitorando o dia todo e quando a gente consegue mexer pela nossa central e troca o tempo as pessoas têm que ter um pouco de paciência a cidade ela vai ter várias obras essas duas são o início das obras que a gente vai ter nos próximos três anos dois, três anos são grandes obras nós temos cinco viadutos para serem construídos nós temos os corredores BRT que são o início que vão atravessar a cidade novos corredores vão ser construídos então a gente vai ter alguns impactos bem grandes aí na cidade em questão de obra mas nós estamos contratando mais agentes de trânsito para justamente conseguir atender toda essa demanda os desvios possíveis vão ser feitos vias laterais vão ter que ser asfaltadas vias hoje que são bem residenciais vão ser asfaltadas para receber desvios e depois que acabou a obra voltam a sua rotina normal mas o objetivo o principal que a gente não pode esquecer claro que vai ser uma obra que fica para a cidade mas ela vai ser testada a efetividade a efetividade dessa obra vai ser na Copa onde virá um número assombroso de pessoas assim que vão estar em outras cidades qual a projeção da IPTC para receber então essa quantidade de pessoas que não só é a população da cidade no dia do evento nós teremos cinco jogos em Porto Alegre mas a cidade ela vai viver a Copa do Mundo durante 30 dias nós vamos ter por exemplo fanfest nós vamos ter todos os dias o local da fanfest já foi escolhido vai ser no centro da cidade vai ser todos os dias a FIFA estima que em dias de jogos as cidades que tem jogos elas recebem em torno de 300 mil pessoas 300 mil pessoas chegam 24 horas antes e saem 24 horas entre final do jogo e até 24 horas depois então nós temos que preparar a cidade para receber esse público eles vão vir via terra via ar principalmente como as distâncias no Brasil são muito longas então o aéreo vai ser muito usado os corredores BRTs vão ser uma forma de deslocamento o trem vai ser outra forma as pessoas vão chegar no aeroporto nós vamos ter o aeromóvel lá sendo construído pelo governo federal que vai dar acesso do aeroporto ao trem do trem ao centro da cidade esse público que chega no dia do jogo que vai ficar localizado mais na área central e do centro vai para o estádio nosso plano é levar essas pessoas a pé para o jogo criar uma via de pedestres que as pessoas tenham atrativos ali bancas vários atrativos entretenimento que as pessoas vão elas vão chegar às 7 horas da manhã o jogo às 4 horas da tarde e isso não afeta a circulação de veículos nós temos que nós estamos preparando já nós temos prazo até final desse ano para entregar projetos para para o governo federal mostrando como é que vai funcionar a cidade nesse dia de jogo vai afetar com certeza vão ter os desvios em dias de jogo a circulação de veículos particulares ela fica bem restrita a prioridade toda é para o transporte público ônibus táxi lotação veículos fretados veículos que saem do aeroporto trem essa é a ideia eu já vou fazer um gancho então Tarciso porque outra pequena polêmica mas Porto Alegre vem recebendo uma gama muito grande de shows de grande porte tá de grande estrutura muitos no Pepsone Stage lá onde as pessoas reclamam pela falta de táxi inclusive teve até aquela declaração que tu desce do show do Bob Dylan dizendo que quem paga 300 reais o ingresso não vai em transporte público como a IPTC vai fazer para aumentar os táxis e os ônibus que agora a população parece que não sente nos grandes eventos que ocorrem na cidade olha assim qualquer lugar do mundo que você for quando você sai de um estádio de futebol com 50 mil pessoas você não consegue ter 50 mil táxis lá isso é comum a qualquer lugar não existe show no mundo que atenda no momento da saída o táxi resolva o problema nós temos que criar formas de que a gente consiga ter um controle do sistema dos táxis já tem um controle bom hoje nós temos que melhorar isso ainda mais e levar o táxi até o evento que o próprio taxista sabe que existe o evento tem que estar lá no momento que a população precisa Porto Alegre hoje tem 4 mil veículos 4 mil táxis a gente não pode simplesmente pegar e despejar mais 10 mil veículos na frota e daí como é que esse sistema vai se manter como é que esses 10 mil mais os 4 mil 14 mil vão se manter a saúde financeira desse usuário desse transportador seria linhas especiais ou táxis particulares que possam virar táxis só nos dias do evento ou até uma outra alternativa também seria o aumento de linha de ônibus naquele horário específico nos shows existe ônibus nos shows a demanda é muito baixa as pessoas elas não procuram nós tivemos um show semana passada na Fiergs com ônibus especiais menos de 20 pessoas usaram os ônibus teve ônibus que nem chegou a puxar a viagem porque não tinha passageiro mas isso não é uma questão também de segurança as pessoas não temem pegar um ônibus por volta da da meia-noite mais tarde assim pra voltar não existe essa questão existe uma culturalmente que a nossa população ela se programa pro show o familiar vai buscar a gente cria um grupo e vai de carro eu não quero ir pro centro eu quero ir pra zona sul então esse ônibus não vai me levar pra zona sul então eu não vou nem eu já vou tentar me ajeitar aqui com um colega com um táxi alguma coisa assim a gente tem isso aqui shows jogos de futebol as minhas pessoas o jogo termina meia-noite o transporte público já está bem reduzido quem tem o seu ônibus que vai pra sua região normalmente as pessoas pegam mas quando elas já sabem que vão ter uma certa dificuldade elas já vêm preparadas eu acho que esse é o papel o desafio do poder público é atrair essas pessoas pro transporte público nós temos que criar uma forma atender com ônibus com táxi veículo fretado o fretamento mas e a declaração polêmica o que o senhor quis dizer com aquele momento a declaração não foi aquilo ali que eu falei eu falei que a IPTC ela avalia cada show cada evento de uma forma diferenciada cada tipo de público existe uma demanda diferenciada eu em momento nenhum eu falei que a pessoa que paga 300 reais não usa o ônibus foi o que foi publicado o que a IPTC ela planeja em cima da expectativa de público quem organiza o evento nos traz e o tipo de público quem esses shows com maior valor maior normalmente foi o que eu disse normalmente as pessoas elas não usam o transporte público então a gente a demanda a gente diminui a quantidade de ônibus e tenta aumentar e melhorar o táxi mas se o táxi e o ônibus nesse quesito às vezes não são suficientes na tua opinião o que seria qual a solução hoje o IPTC hoje trabalha com o fretamento que nós não temos em Porto Alegre hoje ainda o que é o sistema de fretamento para esse tipo de evento específico a gente tem um evento no Plaza a gente tem um evento no Pepsi on Stage a gente tem um evento no próprio gigantinho um show ali a gente pode autorizar então veículos táxis vans principalmente vans e ônibus a fazer aquele serviço específico para isso esse serviço ele vai ser regulamentado ainda a gente acredita que até a Copa a gente vai ter esse serviço bem antes provavelmente então é um serviço que vai ajudar bastante mas já fazem e não tem em Porto Alegre não existe em Porto Alegre o fretamento ele não está regulamentado em Porto Alegre mas a IPTC fazem e aonde? não não existe a IPTC só existe em Porto Alegre o fretamento é um sistema é um sistema especial o que a gente tem em Porto Alegre hoje a gente tem o ônibus transporte público o ônibus o seletivo que é a lotação o táxi que é o individual e o escolar são os serviços públicos regulamentados pelo poder público nós estamos criando um quinto que é o fretamento que não é um sistema regular é um sistema especial seriam empresas terceirizadas provavelmente sim a gente não tem bem o modelo ainda desenhado mas provavelmente uma pessoa que tem uma van ele presta serviço por exemplo hoje existe no Dair vou fazer uma viagem lá para Gramado pego uma atualização do Dair da Metroplan e faço minha viagem isso existe a gente quer tentar fazer uma coisa parecida no município a pessoa vou trabalhar no show do a festa do ridículo uma vez por ano eu venho no IPTC pego uma atualização e vou trabalhar puxando passageiros naquele específico naquele show a gente pode regulamentar isso para eventos bom estamos chegando ao fim é um debate que gera tem polêmica eu acho que está todo mundo muito interessado porque quer ver Porto Alegre dar certo quer que o trânsito também não sature que a cidade consiga receber esse grande evento com sucesso estamos chegando então ao final de mais um Editorial J Entrevista que hoje contou com a presença do diretor de operação e fiscalização da empresa pública de transporte e circulação Tarcísio Casper e os colegas jornalistas o Leonardo Cardoso e o Stefano Marcos muito obrigados a todos e até o próximo Editorial J Entrevista o que é 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 o que Obrigado.